Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E como vocês podem ver, um vídeo pra lá de especial, porque hoje vamos começar juntos a nossa revolução Em Far Cry 6, o novo grande lançamento da Ubisoft, que vai sair agora, disponível no próximo dia 7 de outubro Pra todas as plataformas, e galera, é o seguinte, eu tô muito hypado, eu tô muito feliz Porque a Ubisoft nos cedeu mais uma vez a oportunidade de poder produzir esse conteúdo pra vocês antecipadamente Então muito obrigado, Ubisoft Brasil, pela confiança no trabalho sério que a gente faz aqui Galera, a gente vai ter muita coisa de Far Cry 6 no canal E eu espero que todos vocês estejam na mesma pegada que eu Pra poder acompanhar todas as lives, os vídeos, as dicas, as novidades Tudo que surgir, a gente vai tá fazendo, mano Vamos lá, começar o jogo, agora a gente tá, embora exista ainda um embargo Mas eu posso mostrar até certa parte do jogo E é isso que eu quero fazer aqui, meu Já deixa o seu like matador, que muito auxilia o trabalho que eu faço E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada E vamos lá, mano, se inscreva e ative o sininho Deixa já ativar aqui pra ele preparar o perfil Deixa eu ver como é que tá a minha configuração aqui Ó, já tem coisa nova pra gente pegar, mano Vou mostrar agora? Não! Eu vou mostrar pra vocês Tudo isso aqui, já tem um vídeo pronto, né? Onde eu mostro toda a loja do jogo Tudo que tem na Ubisoft Connect do jogo E com certeza vocês vão gostar Então se você tá vendo esse vídeo Em uma época em que ele já saiu há um tempo O cardzinho tá passando aqui em cima Dá uma olhada lá Chega de enrolação, Calil! Vamos pro quebra-pau! Então vamos lá Selecione dificuldade Modo ação Essa é a experiência clássica de Far Cry Recomendada pra maioria dos jogadores Os inimigos causam mais dano Bom, é praticamente o easy e o padrão Tá, galera? Então a gente vai no modo ação Que é o padrão da franquia Legenda por Tja Legenda por Tja A CIDADE NO BRASIL Meus hieranistas, venho a vocês armado com a verdade. Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos. Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso. Vivir-o, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes. O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu. Fruto do nosso precioso tabaco. Modificado com o fertilizante mais puro, vivir-o. É a chave do nosso paraíso. Mas nosso paraíso tem um custo. Isso nossos inimigos jamais entenderão. Yara não me elegeu para fazer o fácil, mas para fazer o que é certo. Assim, com foco renovado, estenderei o recrutamento do paraíso. Yaranistas de toda nossa ilha. Escolhidos para produzir, viver o suficiente para curar o mundo e salvar nosso país. Esses Yaranistas serão escolhidos por um sorteio. Até mesmo o meu filho Diego poderia ser sorteado. Ei, Dan. E como o Yaranista que é, ele teria com um sorriso no rosto. Exatamente. É bem isso que o Castilho quer. Chega de política, linda. Você acha que o recrutamento está levando Yaranistas? É só os páreas, os pobres, órfãos, como a gente. Ele ressuscitou a escravidão em Yara. Não pode virar as costas. Peraí. Você abandonou a gente. Fugiu para a selva com um bando de guerrilheiros. Libertad. E agora voltou para recrutar gente para a cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani, fala alguma coisa, porra. Bom, é nesse momento que nós vamos escolher, né, o sexo do nosso personagem. Dani Rojas vai ser mulher ou hombre? No nosso caso, como todas as propagandas, né, têm sido feitas em cima da Dani Rojas, eu vou jogar com ela, pessoal. Eles erraram o meu nome. Dani, você pode ajudar a liberdade? Tem treinamento. Teria tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira. Só vem com a gente, Leta. Porra. Você nunca escuta, Dani. Aí, hora de... O barco está esperando. Drinks ou mexe? Jantar em Miami. A dublagem está legal. Conham. Apagões do caralho. Não pode ser só isso. Porra, você está armada? Doiê, sabe o que está rolando? O fim do mundo! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Puta merda! Que porra é essa? Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Nós vamos, todos nós. Aleiro! Não! Recrutados para o serviço. Aleiro, se abaixa! Foda-se em castilho! Aleiro! Parabéns! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Dani, vamos vazar. Parabéns, Aleiro. Agora! O barco, você vem. Promete lhe dar. Sim. Vamos, Dani. Cacetada, mano. Então, vamos lá. Fica perto, Lita. Precisamos ir até o barco. Tá, Dani. Quando chegarmos amanhã, vamos nos despedir do Aleiro. Eu prometo. Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Mano, eles estão procurando por ela já. Dani Rojas, vocês ouviram? Tá. Furtividade. A barra de detecção se preenche conforme os soldados avistam você. Se ela estiver cheia e piscar, é porque, mano, é o mesmo esquema de Assassin's Creed em qualquer outro jogo da Ubi, tá ligado? Beleza. Mucô, mucô, mucô. Caramba, mano. Mano, começou tenso. Bem tenso. Vão ver a gente. Não, não vão. Ouvindo. O presidente de cartilho declarou lei marcial. Regrudas, aguardem fora de suas casas. Resultado que não acaba mais, Rita. Então vamos ver. Muito legal. Corre, mano. Corre, mano. Cadê ela? Diga não à ditadura. Velho. Velho, velho, velho. Caramba. Por favor. Ainda não é cheio de medo. Podem tropas faz colhar em descoberta. A visagem está totalmente pesada. Fazendo, faz o que tiver que fazer. Merda. Galera, isso tá tão da hora. Mano, vamos lá. Boa. O barco não vai esperar pela gente. Sem sair. Eles estão, pelo que eu entendi, eles estão recrutando a galera, escravizando o pessoal para poder produzir o viveiro. Nossa, achei que eu tinha feito merda. Quem não for recruta, fique em casa. Desculpa, 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 ninguém me viu. Merda, merda, cadê você? Torre dela, torre da castela da castiga. Aqui. Contra o tirolês. Encostem naquela parede para poder. Bora. Cara, parece que é eu que tô lá, mano. Você é doido. Cara, olha isso. Bora, corre. Corre, Liu. Aí. Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixa a gente passar. Olha, Marco, sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasada. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem, pela família. Mentira, o Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar nenhum. Bora, Marco, solta eles. Vamos. Excelente. Que bom é essa, Sigal? Deixa eu passar. São rudas. Graças. Não esquenta com isso, Chiamako. Aqui é tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia estar lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato. Que nem na academia. O que foi isso? Por favor, não, não. E o barco do Beto. Meu Deus, não, não. Mano, essa cena... A gente já viu, pessoal. O Ubisoft já divulgou essa cena, tá ligado? Vocês lembram? É o presidente. É o presidente. Antes de ser o presidente, meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui pra encher a barriga, miro. Nós viemos atrás do desafio. Exceto quando fisgava um Marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou o Yara, envenenou o seu filho! Eu peguei um belo peixão hoje. Não peguei, Diego? Diego! Ah, não! Eu peguei você, Iro. Agora é hora de levá-lo pra casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles! Podem trabalhar, fazer viver o... Verdade ou mentira? Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles, jamais teria pisado na porra desse barco. Quatro. Caralho, o que aconteceu? Eu tô fudida. Vamos, vamos! Velho! Meu amigo... Brabo. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. Que? Ela tá escondida aqui. A Clara. Libertad. Julio. Porra. O Julio. Tá tudo aqui. Levo meu celular e segue o código como na infância. Pode parar. Lita. Espera, eu vou buscar ajuda. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo? Você que é a sortuda, Dani. Você que é a sortuda. Lucien Toledo. Ah, moleque. O começo é bem impactante, né, galera? Caramba. Caramba, caramba, caramba. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar a minha câmera daqui, que ela tá atrapalhando. Beleza. Então, olha aí, pessoal. Meu, se você tá assistindo, né, se você pode assistir, na verdade, de uma TV 4K, velho, vai lá, coloca nessa TV, mano. Pega, emparelha lá pra você poder curtir a experiência no melhor modo gráfico possível. Então, é isso. Então, é isso. Vamos lá. Procure suprimento. Beleza. Vamos lá. Ó, aqui a gente já consegue ver, né? A Dani. Tá, isso aqui eu mostrei pra vocês. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, mano. Beleza, vambora. Melhor conferir se tem suprimentos na praia. Merda. Aí. Onde fica o acampamento? Conha, como essa merda ainda tá funcionando? As marcações devem ser o código de que a Leta tava falando. Tá, beleza. Então, vamos lá. Guardar. Já apareceu ali no mapa, tá vendo? Ali no minimapa. Parece que é só seguir o azul pra libertar. Ah, aí, ó. Abraçadeira azul. Deve ser da Libertade. Lo siento. É provável que a sua família nunca descubra o que aconteceu com você. Nilo, quem tá atirando? Nilo, fica quieta. Eu juro que o palco é o que aconteceu com o que aconteceu. Vocês pobres, tipo animais. O seu doce fica impregnado na roupa. Cunho. Vocês febem a traição. São podres por dentro. Como eu descobri que vocês estavam vasculhando pela Libertade? Eu senti o cheiro. Foi por isso que você morreu. E agora eu vou recortar isso. Ah, que delícia. Eu vou ter encontro de pedacinho em pedacinho por abutres e cílios. Sinto drama, sem vergonha. Não sou a única que tá procurando a Clara. Ok. O que é isso? Pode ser útil. Calças. Beleza. Já vamos lá, mano. Melhora ligeiramente a reserva de munições de armas curtas. Mano, beleza. Equipar. Então tá aí. Ok. Ok. Entrar pra libertar, roubar um barco, cair fora de área. Faço. E agora eu tô falando sozinho. Perfeito. Guerrilheiro só se fode. Opa, opa. Opa, opa. Ó o catetão lá. Faz tempo que eu não uso um desses. Kit de arpé, ó. Ahn... Subir? Ok. Ok. A Clara não quer receber visitas. Ah, ela vai. Claro que vai. Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? Sou a Dani, amiga da Lita. Silêncio. É a única sobrevivente? Clara Garcia. Me responde. Responde. Você é a única sobrevivente? Sim. Sortuda. A Lita sabia dos riscos. É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui. É o que importa. Espera um segundo, hermana. Eu vou dar o fora de Yara. E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar. Uns dias. Libertad não é caridade, hermana. A Lita falou que se ajudaria. E também falou que você não era covarde. Come merda. Você é órfã, sim? Amigos podem ser mais próximos que família. Lembre-se, Dani. O castilho fez de você uma órfã. Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos. Fujam pro mais longe possível desse psicopata. Todos vocês. Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem. Citar Bolívar não vai te salvar. É do Pedro Albizo. Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tem uma lista. Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres, Yara livre de castilhos. Simples. Simples? O castilho tem, o quê? Trezentas mil tropas? Nós somos seis guerrilheiros fodidos. E você? Com uma bala na perna. Não acredita em mim? Então observe. Nós atacamos a ilha a partir da nossa base. Era pra ser uma operação simples. Atacar uma plantação de tabaco do vivírio, pegar combustível e ir embora. Mas era uma emboscada, e fomos reduzidos de 60 a 6 pelos soldados. Você precisa voltar pra sua base. Sim, mas a ilha tá cercada por um bloqueio. Não temos barcos nem equipamentos suficientes, e não vamos sair daqui até que a plantação de vivírio seja reduzida às cinzas. Mas somos guerrilheiros. Conhecemos essa terra como a palma da mão. Você já conhece as nossas rotas. Elas foram construídas pelas lendas em 67, espalhadas como uma teia por Yara. Agora são nossas. As rotas da guerrilha são ótimas pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição. Pode usar as provisões que achar nelas, se precisar. E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete. Feito pra turistas. É, tá desatualizado, mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Yara. Você se acostuma. Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais e arranjar um barco, e você precisa achar o Juan Cortez pra mim. Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o Miu. Você sabe que eu não sou guerrilheira, né? Falou isso pra Lita. Você vai ter comida, cama e até um barco pra você ir pros braços dos Yangs. Mas vai ter que pagar em balas e sangue. Você pode atirar. Então atira. Relaxa. E me avisa quando quiser pagar o aluguel. É. Quer ficar? Paga, né? É justo. É justo. É justo. Então vamos lá. A gente ganhou um fuzil. E vamos lá. Já dá pra ver o mapa, né? Então olha só, galera. Nós estamos na Isla Santuário. Isla Santuário. E deixa eu ver. Nossa. E tem muita coisa pra gente fuçar, galera. Olha só. Pra vocês que queriam ver aí, ó. Embora eu já tenha mostrado uma parte disso no teste que a gente fez antecipadamente, creio que não tenha mudado muito. Mas se você não viu aquele vídeo, né? Então dá uma olhada aí, ó. Nós temos a Isla Santuário. El Este. Valedouro. Esperanza. Que eu acho que é a cidade onde a gente saiu. Isla del León. Madrugada. E aí se a gente vai avançando, a gente consegue descobrir, né? Ver mais de perto os lugares disponíveis pra interação do personagem. Então ok. Nós estamos aqui na Isla Santuário. E... Mano, o arsenal... Deixa eu já... Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. Olha só. Nós estamos com essa arma. Tá. Inspecionar. Olha aí. Dá pra fazer modificações nela também. É. Eu acho que isso aqui já dá pra um bom começo, né? Ok. Beleza. Volta pro mapa. Deixa eu ver aqui. A gente tá... Ah, é aqui que a gente tem que vir, eu acho, né? É isso mesmo. Não, peraí, mano. Acho que a gente tem que pegar a missão, né? Precisamos conversar. Ataquei esse arquipélago com um homem chamado Juan Cortez. Ele me ajudou a formar a Libertade do Zero. O Juan é um mestre espião da era pré-castilho. Sabe construir um míssil a partir de uma forma pra cubos de gelo. Fazer missões pro Espinoza, KGB, daí foi pra Sia e Mossad só por diversão. O Juan é o meu mentor. Ele também é instável e alcoólatra. Quando deu merda, ele ficou tão envergonhado que simplesmente foi embora do acampamento. Os soldados do Castilho adorariam poder colocar as mãos num agente duplo como o Cortez. Cara... Preciso que ele volte pra Libertar, Dani. Ele não quer saber da gente, mas você pode mudar isso. Leva este receptor que o Juan fez pra comunicações. Depois vai até a vila. Se eu fosse você, iria ao bar primeiro. Caramba! Galera, vocês prestaram atenção? Eu acabei de notar um negócio que eu fiquei pasmo agora. Saca... Eu acho que não é lip sync o nome, né? Mas vocês estão ligados naquela tecnologia onde eles colocam nos jogos, né? Pra que, de acordo com a localização de cada país os lábios do personagem ele faça, né? As mesmas movimentações como se realmente estivesse falando a língua daquele país. Voltem um pouquinho o vídeo eu não tenho como fazer isso agora, óbvio, né? Mas vocês que já estão assistindo voltem um pouquinho o vídeo no momento que ela começa a falar e olhem bem pra boca dela. Não só a boca se mexe de acordo com as palavras, né? Em português Brasil como também a língua, cara. Prestem atenção. Demais! Demais! Adorei isso. Adorei mesmo. Vamos lá. Viram? Tá, beleza. Então a gente vai lá. Deixa eu só fazer uma... uma anotação. Ok. Beleza, vambora. Então agora sim. Agora nós temos que encontrar o maluco, né? Se olharmos aqui no mapa, olha só. Ele tá aqui, ó. Então vambora. O que tiver disponível pra gente pegar? Vamos pegar. Não vai morrer por aí, hein? Torço. Você não pertence a esse lugar. Nossa! Cavala. Vamos colocar aqui. Já ficou disponível mais um item. Tá. Então olha aí. Pouco a pouco a nossa Dani já vai ficando pica das galáxias, né? Olha aí, ó. Tá. Velho, eu não posso esquecer que eu não tô em Assassin's Creed. Então eu não vou sair pulando, né? Dos lugares que eu vou com certeza tomar dano. Dani, o receptor tá funcionando. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Esse lance de espionagem funciona, Clara. Isso eu admito. Tá, eu acho que não era bom vir pra cá, né? Pegamos o caminho errado, mas beleza, ó. Como guardar a arma? Guarde sua arma pra manter a descrição. Então segurando o L1. Beleza. Então acho que eu entendi. Vamos ver aqui. Pera aí. Beleza. Põe no coldre. Já era. E aí ninguém vai perceber que a gente é... É violentamente armado. Pelicrosso. Pelicrosso. Nossa, mano. Eu fiz merda, hein? Eu tomei um daninho ali. Mano, vamos aqui por cima. Bar. Da hora. Ó. Ó. Eita. É, mano. Se a gente tivesse com a arma aqui já ia causar problemas. Então é bem interessante aquele lance ali mesmo. Deixa eu ver um negócio, mano. Galera, rapidão. Deixa eu só ver um negócio aqui. Opções. Vídeo. Síntromo. Tá. Não tem o lance de ray tracing ou velocidade, né? Desempenho. Pelo jeito é... É tudo a mesma coisa. Isso é legal. Pelo menos eu acho que é isso, né? Interface, ok. Tudo legal. Ó, o HUD. Dá pra gente tirar todos os HUDs. Pré-definições. Mano, tem muita coisa pra auxiliar, cara. Isso é muito legal. Não, beleza. Vambora. Aquele ali tem cara de Juan. Hoje a gente vai beber na pior cantina de Yara. Ou seria a Colômbia? Grátis ou Tietchan? Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca termina. Tem sempre outra guerra, outra cantina, outro garçom horroroso. Olha a criança aí. Tá claro, me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela. Você também, vai. Ei, te conheço. Acho que não. É, te conheço. Parece que eu tô olhando no espelho, guapo. Do que você tá falando? Nesses olhos, guerrilheira. Você sentiu o gostinho? Logo vai achar que é uma heroína. Mas vai acabar virando uma viciada. Que nem o Ancordes. Caralho, mas que perda de tempo. Sabe, Assovia? Mas o quê? Ah, você não sabe, Assovia. Cunho! Mano, que da hora. Traíra, desgraçado. Você vale mais morto que vivo. O que foi isso? Sim. O guapo tá apaixonado por você? E eu estraguei a única cópia do... Alguém se inscreveu. Obrigado. Bora, mano. Boa. Olha lá o guapo pegando o cara, mano. Que louco. Não bate no meu croco. Olha lá, mano. Opa, quem que tá com o nosso? Boa, garotão. Boa. Tá, mano. Bom trabalho, meninão. Munição, beleza. Tá, vamos lá. O guapo quer ser seu amigo. Ou talvez só esteja querendo dar uma cagada. Só tem um jeito de descobrir. Guapo. Aí. Ganhamos nosso primeiro parça. Anda, vamos dar o fora daqui, pô. Olha o meninão aí, cara. Parsas. Os parsas têm uma habilidade essencial e podem desbloquear habilidades exclusivas. Selecione o seu parsa e use triângulo pra consultá-las, mano. Então a gente tem o guapo, tem o churizinho, o cachorrinho. Tem o ticarom. E esses daqui eu não sei quem são, não, mano, mas estão irados também, né? Beleza. Vamos chamar. Ah, a gente aponta, ó. Pera aí. Calma. Olha lá, ó. Ele já usou uma arma antes. Eu mando, ele vai, ó. Bravo. Aí, ganhamos o troféu. Carinho do crocodilo, boa. Boa. O que você tá falando? Dani, a Clara disse que você é uma lenda. Ex-KGB, ex-CIA. Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia. Alguns homens dizem que não se faz uma omelete sem quebrar ovos, pois Juan Cortez quebra países. Mas, gente, nunca pera. Novo plano, Dani. Vamos. O plano é voltar pro acampamento da Clara. Aonde é que você tá indo agora? Tá vendo aquela fumaça? Significa que a Torre de Vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara. Agora, você vai lá buscar. Agora você quer que eu roube coisas pra você? Ólvora e Junta Suprema. Cerveja e Perseguidor de Gambiar. Vou te ensinar a fazer umas merdas pras armas. Porque fazer merda pras armas é legal. E a regra número nove. Sempre use a ferramenta certa pro serviço estático. Você vem comigo? Nem pensar. Você tem o Guapo. Se quiser fazer estrago, leva ele contigo. Pelo menos você tá aqui pra ajudar, Guapo. Vambora. Vamos levar o Guapinho. Vamos levar o Guapo no cara, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos levar o Guapo no cara. Vamos levar o Guapo no cara. Mocó, mocó, mocó. Cara, se tudo der certo... Abraço, deu. Vamos roubar aqui já a entrega de suprimento. Beleza. Mas que merda você vai fazer com isso, Juan? Você vai falar que não tem um cara aqui, mano? É, tem mesmo. Ó, tem um maluco ali, ó. Aquele ali eu vou deixar o guapo, vai. Vai, meninão. Vamos ver daqui de cima. Ó, ele tá lá, mano. Achei que ele tava comigo, mano. Não tá comigo. O que você tá fazendo aí, parceiro? O cara vai ver ele, mano. Deixa eu já ficar aqui mirando, que se o cara atacar ele, eu já arrebento. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, bichinho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vamos ver. Vamos ver se ele dura. Demorou muito. Tá. Peraí, peraí, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Ó o que a gente pegou aqui, mano. Peraí. Ó. Caramba, o tranco é... É real. Eu acho que a gente pegou um lance legal também. Peraí. Talismã. Aparência, ó. Dá pra mudar a aparência, olha só. Mas primeiro eu vou deixar assim. Mas temos o talismã. Ó, a gente já pegou um talismã. Encamisado. Boa. Já colocamos ele ali, ó. Então agora, quando eu atirar... Cadê meu talismã? Não é nessa arma, não? Ué. Peraí, mano. O que eu tô fazendo de errado aqui? Tá ali, mano. Peraí. Eu tô com essas duas armas, na verdade, né? Ah, já tô ligado. É isso aqui, ó. Aí. Nossa. Galera, o bagulho é bravo. Vou procurar então, velhote. Porque o Juan precisa manter a nicotina fluindo de uma poda até a outra, mas é proibido fumar em locais fechados. Que caralho, viu? Pô, cara. Essa arma é da hora, mano. Olha o tranco que dá isso, mano. Meu Deus. Vamos lá, vamos pegar o que a gente tem que pegar. Caramba, velho. Gostei dessa arma. Pô, e tem mais coisa ali, hein? Não, 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 não. Tem que voltar. E ó, vocês viram ali, ó? Olha que legal. O enfeite, tá vendo? Eu já sei. Uma mensagem especial do presidente Cartilho... Mais merda pro Juan. Achei suas merdas, Juan. Bom trabalho, Donny. Agora anda logo. A gente precisa voltar pro acampamento da Clara. Ok, já conseguimos o suficiente. Gente, vamos dar um fora daqui. Qual é dessa tralha toda, hein? Construindo algo? Paciência. Regra número oito. Um guerreiro tem que saber isso. Feito uma aranha com um cereal. Mas me diz, como é que você veio parar nesse buraco dos helicópteros? Eu estava num navio de refugiados. Não chegou muito longe. Fez. E eu vim pra cá no helicóptero pra nossa pequena invasão de São Paulo. E derrubaram enquanto eu voava. Mas e aí, me conta a sua história. Orfanato em esperança. Depois do exército. Não sou a guerrilheira. Só tô ajudando a Clara até ela me tirar dessa ilha. Regra número oito. Uma vez guerrilheira, sempre entende. Chega dessa merda. Tarde demais. Você já mergulhou de cabeça e agora não tem mais volta. Não tem outros. A América é minha opção. E se acha que os americanos querem algum yarense? O sonho americano é só pros americanos. Você não desiste, né? Não. O guapo odeia desistos. Conho. Se você tá tão perto, por que ele tá me seguindo? O guapo segue aqueles que mais precisam. Que nem aqueles cães terapeutas da sua preciosa. Pode confiar sua vida alguma. É, acho que ainda é um pouco cedo. Você tem tempo. Você falou que seu helicóptero foi derrubado na invasão. Dá pra consertar? Pra poder te levar até os rancos? Não, eu... Tá quebrado. Mas tô consertando aos poucos. Passei, Sarah. Chegou a hora de Juan Cortez te ensinar a criar alguma coisa a partir do... Conho. No Odyssey a gente tinha uma larca e aqui a gente tem o cunho. Adorei. Tem quantos lá? A lenda retorna. A lenda precisa ir-me já, Rafa. Quem é ela? Ela era uma jornalista que ousou chamar o Anton de fascista. Agora ela é uma párea, escrava do paraíso dele. E não é a única, Dani. Galera, é bacana. Na moral, bem divertido. Vocês têm que jogar isso. Vamos lá. É hora de aprender sobre gambiarra, Dani. Eu tinha seis anos quando botei um motor de motosserra numa bicicleta. O bloqueio me obriga a fazer gambiarra todo santo dia, Juan. Isso é sobrevivência. Para um guerrilheiro, gambiarra não é só se virar com o que tem. É causar caos com tudo que tem em mãos. Vai falando. A melhor arma de um guerrilheiro é a bancada. Vai, Dani. É hora de se acostumar com ela. Tá. Vamos dar uma testada naquelas armas. Tá. Nós temos arma principal 1 e arma principal 2. Não é por nada, não. Mas o seu fuzil está meio básico. Vamos dar um jeito nisso. Tá. Regra número 9. Sempre use a ferramenta certa para o serviço certo. Nesse caso, é pólvora e sucata. Às vezes eu passo a noite em claro. Excelente. Agora você pode estourar inimigos que nem melancia amadora. Tá. Vamos ver o seu outro fuzil. Beleza. Fuzil 2. Digamos que o seu alvo se lembrou de usar o capacete e o colete hoje. Você vai precisar de munição perfurante. Esses projéteis passam liso e atravessam Kevlar que nem merda saindo de cu de ganso. Legal. Agora você tem seu próprio estoque de crimes de guerra super velozes. Vamos ver os seus acessórios. Hora de fazer seu primeiríssimo silenciador. Isso transforma o Bang no Bang em troca de um pouco de alcance. Tá. Então, ok. A gente vai conseguir, né, deixar tudo mais silencioso, o que é legal pra caramba. Só que vamos ter que chegar mais perto dos inimigos pra poder acertar. Bonitinho. Então, vamos lá. Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos na malandragem. Feito uma verdadeira babaca. A bancada é sua amiga, Dani. E essa é uma amizade colorida. Legal, legal. Ava. E a gente tem sucata pra isso. Isso que é legal, né? Olha que da hora, mano. Só que a gente não tem pólvora pra fazer. Mas olha que louco que fica. O silenciador, né? De gambiarra. As munições. Tá, mano. Com essa bancada, dá pra construir uma nova área. Tá. Gambiarra e aquisições de itens. Use materiais pra melhorar e personalizar armas de gambiarra na bancada. Roube materiais de caixas de suprimento. Casse animais pra trocar carne por materiais. Beleza. Entendi. Tá de boa. Olha pra minha cara, tio. Você acha que não? Olha a boca, velho. Preciso que busque uma coisa pra mim. Aí você me pergunta. Juan, que coisa seria essa, hein? Você só precisa saber que não deve comer a coisa, conversar com ela, nem botar ela nas calças. Juan, entendi. Mas onde que tá essa coisa aí que você precisa? Vai pra torre de rádio e segue a trilha ao norte. Ela vai te levar ao acampamento abandonado no lado leste da ilha. Eu vou marcar no seu mapa. Você vai encontrar meu contato lá. Ela vai te ajudar. E, Dani, se não pisar na bola, vou te dar um presente por ter me tirado da manguaça. Um presentinho que um velho amigo me deu. Por ter salvado a vida dele. Não que você tenha me salvado. É só que... Ah, dá fora daqui, vai. Cara, tá muito legal, mano. Tá muito legal. Então, vamos lá. Urânio ou morte? Sua primeira missão, Dani pode se empolgar, mas não morra. Preciso que você roube uma coisa. Você encontrará um contato que vai te trazer... dizer, né? Pra onde deve ir e o que fazer. Beleza, a gente vai ganhar como recompensa aí um Hamilton Cacfield. É um relógio. E mais 100 de experiência. Bora. É meu, garoto. É meu. Vambora. Pocotó, 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 Pocotó. Pocotó é da hora. Calma, calma. Cara, conduzir isso é bem legal. Deixa eu me certificar. Pera aí. Tá, eu acho que eu não tô com arma nenhuma, né? Tá, vambora. Deixa eu só marcar no mapa. Aí, ó. Pra aparecer no meu minimapa, né? Mano, isso é da hora demais, cara. É da hora demais. Vamos lá. Vamos lá. E aí, tio? Ó, o cavalinho anda, velho. Opa, opa, opa. Não, mano. Pera aí, tio. Eu queria roubar seu carro. Bom, mas aproveitando que a gente tá aqui, mano. Eu vou... Pera aí, mostra o controle. Como é que eu desço? Como é que eu desço, mano? Desmontar aqui, beleza. Guarda. Mano, e o guapo vem vindo também, mano. Tadinho. Já vou limpar isso aqui, mano. Guapo, eu poderia te mandar lá, mas você se mostrou pouco eficiente, cara. Preciso tunar você. Você tá muito fraquinho. Tá. 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 Nossa, mano. O trator. Para aí, cara. Para aí, mano. É, eles não param, não, mano. Isso é doido. Não param, não. Eu não vou matar o cara também, né? Mano, o cavalo... Olha lá, olha lá, uma lebrezinha. Ô, para, 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 para. Isso. Para aí, tio. Pode deixar, não machucar ninguém, ó. Aê. Calma. Galera, uma coisa que eu posso garantir pra vocês desde já, que eu sempre odiei fazer, sempre odiava, né, fazer, e agora tá sendo bacana pra caramba nesse jogo, é pilotar veículos, dirigir e tal. Mano, nos outros jogos, uou, mano, como era ruim. E agora tá da hora, mano. Tá muito legal. Tá, mano. Então, vamos lá. É, pontos de controle. Cuidado com os furapneus. Beleza, a gente vai ter que detonar ou soltar. Beleza, tá suave. Eu me lembro que na versão de teste que eu joguei, eu fiz uma cagada aqui. Mas vamos lá. Se eu não estiver enganado... Puta, eu não tenho... R1. Nossa, olha isso aqui, mano. Legal. Tá, vamos. Eu fiz uma lambança aqui, quem assistiu o vídeo tá ligado. Torcer pra não fazer lambança de novo. Ó, tem um ali, ó. Ponto de controle. Se comporta. Puta, ele tá olhando pra cá, mano. Todo em ordem. Eu posso muito bem dar um tiro nele daqui, mano. Mas... Ó. Foi. Beleza. Beleza. Mano, eu vi uma bomba ali. Ah, era armadilha, cara. Era armadilha. Foi. Mano, que lindo. Que lindo. Que lindo. Qual é a hora que você vai fazer cagada? Porque eu sempre faço cagada, né? Tá, a chave tá com alguém. Beleza. Mano, eu tô aprendendo a jogar, moleque. Rapaz. Nossa, olha isso. Fuzil de precisão. Caramba, mano. Nossa. Olha a criança. Cacetada. Uau. Prende a respiração. Não, peraí. Nossa, galera. Isso aqui vai ser bom demais. Mas tá suave. Vamos lá. Vamos lá. Mano, ok. Vou até esconder. Mano, não vou esconder, não. Porque agora eu vou usar, meu. Eu não sei se é inimigo, né, meu? Vamos lá. Vamos lá. Destrói o outdoor. Hehehe. Pã, 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 pã. Cara, a trilha sonora desse jogo também tá maravilhosa. Mano, vamos lá. Vamos. Vamos, nossa. Juan, o ponto de controle tá liberado. Foi gostoso, não foi? Você ganhou um pontinho com a guia-linha hoje. Continua assim, Dani. Nossa, eu já vi, mano. Já vou... Nossa, eu tô ferrado. Tô ferrado. Eu vou viciar nesse jogo, cara. Tô até vendo. Nossa, que isso? O cotó brabo, mano. Se não for pra chegar chegando, ele não chega, não. Tá, mano. Vamos dar uma olhada, ver se não tem nada, nada. Eu sou fuceiro, pessoal. Vocês estão acostumados, né? Tá. Acho que tá de boa. Vambora. Sela. Chamar cavalo. Eu adorei essa arma que eu tô usando. Vocês viram? Hit kill em todo mundo, mano. Lá vem o problema. Eu me chamo Raissa. E hoje eu tô aqui pra te ajudar a roubar umas coisas do castigo. E você vai me dizer o que é que eu vou roubar? Urânio empobrecido. Perdão, eu ouvi direito. Você disse urânio. Você ouviu bem. Olha só, eu perdi meu último contato no exército tentando encontrar isso pro Juan. Você é ex-militar? Eu e todo mundo. Beleza. Só me mostra onde tá. Primeiro você pega esse paraquedas. Acredite, ele pode salvar sua vida. Agora eu te levo pro antigo Forte Espanhol. Eles guardam o troço lá dentro. Beleza. Aí. Pô, isso é legal, hein? Tem nada que eu possa roubar aqui, não? Ai, cara. Não me aguento. Vambora. Convocada ou voluntária? Convocada. Fui sorteada? Então vou cumprir meu tempo. E você? Voluntária. Eu sempre quis ser soldada. Sabe vestir uniforme e servir o meu país. Descobri que o único tipo de soldada que o castilho quer é uma fascista cega viciada no que ele diz. Então agora você é uma traidora. É, e eu não sou a única. Tem um guarda posicionado na torre de vigia ali na frente. Ele vai deixar a gente usar ela pra sondar o forte. E também pode te dar informações importantes. O que ele quer da gente? Não, peraí, então. Primeiro ele não quer levar bala. Então mantenha a arma no cão desse nome de F. Segundo, esses agentes úteis sempre pedem um faz-me riramente. Por informações do exército. Beleza. Sem arma. Pesos na mão. Tá. Subornando agentes duplos. Beleza, a gente já guardou a arma. Tá suave, mano. Ali ele. Espero que tenha uns pesos aí no bolso. Aí. Tô de olho em você. O que você tem aí pra mim? Ok, saca só isso. É aqui que você vai encontrar umas armas nessa área. Sou agradecida. É claro. Ah, tá bom. Todo mundo tem seu preço, né? Seja logo que você e a Raiza forem fazer, eu não quero passar nem perto. Antes, sempre dando uma fuçada. Todo mundo tem seu preço. Nem todo soldado não tem. Ha, ha. O cara falou... Ela falou a mesma coisa que eu. Só lembra de guardar a arma antes de chegar neles. Todo mundo tem seu preço. Nada? Nada. Usa o seu celular pra sondar os soldados e ver as fracias das vezes. Aposto que o Juan já te mandou um capo de ferramenta certa pro serviço certo, né? É. Já mesmo. Então, vamos lá. Cara, essa missão é legal. Eu fiz ela quando eu testei o jogo. E isso aqui, a gente tem como, antes de entrar em um lugar específico, sondar pra ter uma ideia de tudo que existe dentro do lugar e não ser surpreendido depois, né? Então, ok. Beleza. Tá. Deixa eu ler se tem alguma informação importante. Nada. Aparentemente é tudo que eu já sei. Beleza. Vambora. Vamos aproveitar que a gente tá com a bancada aqui, galera. E bastante peça, né? Já vamos dar um grau. Arma principal 3. Essa criança aqui, ó. Puta, eu não consigo criar um silenciador, velho. Um silenciador pra ela seria, mano, sensacional. Porque ela vai fazer muito barulho. Sem dúvida. Isso aqui vai fazer muito barulho. Só que a gente não tem pôlvora. A gente não tem pôlvora, caras. Causa dano pesado contra... Beleza. Quero. Tá. Deixa eu ver. Munição venenosa. Mano, eu tenho um monte de munição, cara. Ah, a gente troca. Entendi, mano. Tá. Por enquanto eu vou manter isso aqui, então, cara. Deixa eu ver uma coisa. Bom. Tá, então vamos lá. Vamos usar o celular. Como é que eu uso o celular aqui? E aí, mano? Eu não lembro. Eu sei que a gente usou uma hora. Não! Vai não! Não! Nossa, ele foi mesmo. Vamos! Isso. Volta aqui, bichinho. Cadê meu celular, mano? Peraí, guarda isso. Eu lembro que teve uma hora que eu usei o celular. Ah, pra baixo. Tá. Olha que da hora. Examinar. Não entendi. Volta. Ué, cara. Não. Celular, mano. Examinar. Mas que caramba. Posso usar meu celular pra procurar soldados na área. Sim. Ok. Tá aqui o celular. Só que eu tô apertando os botões. Tem algum lugar que eu... Puta. Eu preciso ver o que que eu vou... Não, cara. Provavelmente seria ali na opção de fotos, tá ligado? Só que nada me faz mexer dentro do celular, cara. Eu tô apertando os comandos, tá, pessoal? Bom, mas... Ela não tá usando o celular. Será que precisa de algum comando? E aí, moça? Como é que eu uso o celular aqui? Será que é o touchpad? Pera aí. Não. Não. Tudo aqui é mapa, né? Aparentemente é mapa. Caras. Realmente não entendi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Sistema. Mas não sei. Vamos procurar ajuda, né? Vamos ver. Controles. Tá. Beleza. Geral. A pé. Vamos lá, cara. Vamos achar. Vamos achar. Vamos achar. Usar dispositivo. Cara, foi o que eu apertei, mano. Não, mas... Ok. Última arma. Curar. Agachar e tal. Recarregar. Câmera do celular quando apertado. Apertado. Ó, câmera do celular quando apertado. Então, pera aí. Vamos lá. É, não é não, meu amigo. Aí, pô. Aí, beleza. Pra vocês não sofrerem, pessoal. Porque realmente o jogo aparentemente não mostra, né? É só apertar o direcional pra cima, mano. Saca como chamar a Sunni? É isso aí. Então, vamos lá. Olha ali o oficial responsável. O Álvares tem a chave pro arsenal. Cuidado, Dani. Ele é alto nível. No exército do Castilho, isso significa que ele é treinado. É mais rápido no gatilho e um casca grossa da porra. Tá bom. Entendi. Ó, dá pra fazer munição. Então, pera aí, cara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, eu não quero substituir. Eu só quero fazer, mano. Onde eu faço? Bom, vou ter que aprender depois. Não, minha amiga. Eu não vou usar paraquedas, não. Ó. Tem um ali. Só um? Nossa, amigão. Meus pêsames pra você. Abre o olho, Dani. Olha lá, mano. Caí no suprimento. Vocês viram isso? Ó, mano. Só tem um mesmo. Poderia dar um tiro aqui, mas não vou gastar munição, não, mano. Se der pra gente ir no... No mocó. Tá. Agoniza aí, safado. Pô, mas agora o meu zóio cresceu ali, hein? Meu zóio cresceu ali, hein? Nossa, já tem gente lá, mano. Pera aí. Pô, já tem gente ali de olho, ó. Mas vamos lá. Vamos lá. Mano, é certeza que não tá sozinha, mas... Ah, moleque! O Leo tá atireiro demais. Tá, vamos lá. Aí, mano. Tá. Agora sim. Pólvora. Era isso que eu tava precisando, mano. Show de bola. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não dá para subir em nenhum lugar desse, não? Pô, subir ali é esquema, hein? Pô, subir ali é esquema, hein? É, não vai ter jeito não, é lá por cima mesmo, vambora Ah, moleque, é ali, ó Aqui, cara Isso arrebenta Não Porra Tá bom, vai assim então Gente Peraí Eles me viram, sentiram entrar, alguma coisa assim Sentiram entrar, é foda Mas, ué Tá bom, mano Agora sim, era aqui que eu queria Olha os caras ali já, ó A chave Isso vai me levar até o urânio do Juan Ok Certeza que ouviu Aê Deu tempo ainda, hein, cara Era um maluco que eu não tinha marcado Vem cá, maluco Tá Não fez barulho, né? Nossa, fez, mano Caramba Agora vai começar a entrar um monte de negro aqui Nossa Entra aí, mano Boa Quem é o próximo? Boa Tá... Deixa eu só marcar o negócio, cara. Você souberte a qualquer coisa que leve o paraíso dos testes. Paraíso... Mentira. Tá... Namocó. Usei silenciador, tá de boa. Sério, mano? Que granada, tio. Tá louco? O problema é que eu não marquei todo mundo, né, mano? Então eu não sei quem tanto pode aparecer. Mas com certeza vai aparecer muita gente. Seja! Seja! Tá avançando! Cara, que tenso Não, não, não Puta, tomei, mano Escopeta na cara Não tinha como dar bom Beleza, beleza, beleza Nossa, olha onde a gente volta, mano Ok, fica de olho, Dani O pior é que agora eu não marquei ninguém Então eu meio que vou estar na escura lá, meu Vamos tentar seguir o mesmo caminho Tentar marcar quem a gente puder Mas eu acho que não vai dar pra marcar muita gente, não Vamos Vamos Tá Cara, eu vou ter que ir muito na Mokó. O problema é dar certo, né? Marca. Isso, mano. Isso. Isso. Tá. Cara, eu poderia matar esse maluco. Não, não, não. Nossa, gelei, mano. Não dá pra matar dali, não. Só que nós temos um problema, cara. O maluco ali... Extremamente perigoso. Tranquilo, por aqui. Tem peça, Zé! O que é o guerrilhês por aí? Não. E reza pra gente não ver. O urano empobrecido... Se pelo menos a gente conseguir chamar a atenção... E aí... O que é o que é? O que é o que é? O Gabriel Castilho e o Leon Yara estão de volta. Eles estão impedindo a infecção... Aí... Aí... O problema é que quando esquenta o bagulho faz barulho, né? Mano, acho que deu bom. Que merda, cara! O que? Quer dizer que ainda tem mais? Boa, guapo! Tá. Tá cheio, arsenal. O urânio tá dentro. O urânio... Consegui a porra do urânio, Juan! Então volta logo pra cá! Tá próxima, é melhor você... Juan! Juan! O que tá acontecendo? Você! Vai! Não atira no guapo, não! Bora, mano! Bora! E aí, cadê o urânio? Mano, e o medo de pular e não manjar abrir aquele guarda-chuva? Guarda-chuva. Ai, meu Deus! Guarda-chuva não! Peraí... Eu não vou arriscar pular, mano. Peraí... Eu não vou arriscar o urânio... Aí! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ah! Que da hora! Eu não vou arriscar o urânio... O urânio empobreceu. Os soviéticos esqueceram esse subproduto do enriquecimento nuclear nos anos 80. Os yankis usam em munição e blindagem de tanques. Eles são malucos. Parece perigoso. Você vai ser uma super heroína, Dani. Eu e a Leta contrabandeávamos isso pro orfanato. Leitura é sem céu enquanto se espera na lama pra foder os comboios. Um guerrilheiro tem que observar toda a inspiração. Beleza. Mas que porra é essa? Isso! É o Supremo! Parece um nosso afoguetes. Sim. Também faz isso. Mais uma coisa. Quero que conheça... O Tostador. Caramba! Os dois combinam, feito fogo e fúria. Juan e suas gambiarras. É isso aí. Tive a liberdade! Supremos são tipo uma boa band. Ou um belo sanduíche. Isso tudo é fome, Juan? Sim, mas eu tô falando das camadas, Dani. Vai lá na bancada que eu vou te mostrar. Supremos não são só armas de destruição. Vamos dar uma olhada naquele Supremo. O ingrediente especial que faz tudo isso acontecer é o Junta Supremo. Escolhe um dispositivo, Dani. Se tá num lugar seguro, pode experimentar à vontade. Excelente. Agora vai falar com a Clara. Hora de botar esse Supremo pra ralar. Oi! Olá! Agora vai falar com a Clara Hora de fazer bom uso desse supremo guerrilheira Não tenho nada pra falar contigo Não tenho nada pra esse bicho comer Que bom que tá aqui Não preciso dizer que o Viviro é a alma do regime do castilho Ele ergueu campos de trabalho em toda a Yara pra produzir isso Essas plantações usam páreas como escravos pra cultivar o tabaco que usam na produção de Viviro Eles são o nosso povo, Dani Agredidos, torturados e cobertos por esses compostos venenosos Tem um campo desses na ilha Tentamos destruir quando invadimos, mas não conseguimos Agora vamos terminar o serviço O Julio tá esperando você num celeiro aqui perto Vai com tudo naquele campo Suerte Acha mesmo que a gente vai furar os vocês? Tá, mas e você? Rolando a guerrilheira Tá na hora de testar o Supremo Agora se há coisas que andar demais com os soldados É só puxar o gatilho Só uma coisinha de nada que preciso te contar Aham Os Supremos estão numa fase experimental Eles precisam respirar um pouco depois de serem usados Você sabe, pra eles não superaquecerem e te matarem Podia ter me falado isso antes de eu meter um nas costas Só deixa o Supremo se alimentar do sangue dos seus inimigos Que? Você vai entender, Dani Você vai entender Você vai entender Você vai entender Você vai entender Se tudo der certo Ainda hoje Nós vamos voltar Descendo a pancada Beleza? Espero que vocês tenham gostado Nós vamos ficando por aqui Mano, ó Se você gostou Deixa o seu like Se você curtiu ainda mais Não só o vídeo Mas o nosso trabalho aqui Você é novo Chegou? Mano, se inscreva Não pense duas vezes Isso ajuda muito o nosso trabalho E siga o Lil também nas redes sociais Não se esqueça Que no Twitter e no Instagram É o local onde eu mais troco ideia com o pessoal O lugar onde eu mais interajo Os links estão na descrição Vai ser um prazer ter você lá Tá? Se tudo der certo Se tudo der certo Live hoje à noite E só alegria Continuando exatamente do ponto onde nós paramos Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau 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 Amém.